Sebastián Pinheira deixou oficialmente nesta terça-feira a presidência do Chile. Sinto que hoje saímos com a cabeça erguida, olhando os chilenos nos olhos, porque cumprimos a tarefa para a qual fomos eleitos. Estou confiante de que o Chile é um país melhor do que quatro anos atrás. No lugar do político conservador, Michelle Bachelet assumiu o cargo de chefe de Estado chilena pela segunda vez nesta segunda-feira. A socialista, que governou o país entre 2006 e 2010, voltou ao poder com promessas de mudanças em um cenário de alto crescimento econômico, mas grande desigualdade social.